Mas a gente precisa convidar os feitos Vamos cantar e convidar ele Pode entrar É tudo Mas só o que quer fazer? Meu coração Não quero mais Não quero mais Diga aí, eu não vou sair daqui Até de trocar, Senhor Diga aí, Senhor Não quero só o tempo Não quero se emocionar Não quero só se limitar Diga, eu quero Se limitar Meu coração Eu quero só Eu quero só Diga, eu quero Diga, eu quero Diga, eu quero Eu sou curioso, oh Senhor Eu sou, eu estou sobre as mãos de mim Não espere ninguém que soube, deixa eu dar Fiquei pra eu te amar a Ele, este é o momento que eu preciso E quando esteja em cantar, peça a Ele poder entrar É tudo certo, faça o que tem que fazer em mim Porque o meu coração eu já te dei Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero sair daqui Vou sair da minha cabeça Eu não quero mais prazer Eu não quero mais prazer Eu não quero mais prazer Cante, cante eu Gostei O que é a propaganda no máximo que você vai ver? O que euvertedi elas vão atrás do meu dia O que euavengo em mim? empiassy não them de ser A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL